Saio de casa e vou pra rua A noite está pra violão e olho pro céu Sinto que a lua zomba da minha solidão É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida pra viver? Cadê? Vai! É mania, mas o que posso fazer? Bonito, gente! Pois sem ela, cadê vida pra viver? Cadê? Então bebo um trago lá na tendinha Cantando um samba da portela Portela querida O sabor ardente da cachaçinha Me lembro o doce Beijo dela, diz! É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida pra viver? Cadê? Eu quero ver, quero ouvir! É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida pra viver? Cadê? A felicidade do meu barraco Ela levou ao me deixar E até a corda do meu rack Eura É mania, cadê vida pra viver? Cadê? Sim! É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida pra viver cadê? Olha o que eu disse a você É mania, mania, faz o que posso fazer Sem ela eu não posso ficar Pois sem ela, cadê vida pra viver cadê? Eu já disse a você É mania, mania, faz o que posso fazer Pois sem ela, cadê vida pra viver cadê? Eu falei pra você Segura a gente! Deixa pra mim Vou clarear esse pagode Alô, Pianambu Fala, Cardoso Segura o som Doutor, vambora Já clareou Já clareou Portela, eu voltei pro meu amor E já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Portela, eu voltei pro meu amor Volta a corda pra caçamba Volta o padre pra capela Volta o luar para a lua A jangada para a vela O rei rei O rei matou pra cano O parafuso Usou pra Ruela e já clareou Já clareou, já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Já clareou, já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Andei batendo cabeça, réco, réco e tamborim Eu bati, você bateu Mas a mágoa chega ao fim O rio voltou para o mar Você voltou para mim Mas já clareou Já clareou, já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Ai, veja que clareou Já clareou, já clareou Simbora, meu Deus Portela, eu voltei pro meu amor Tem fala, tem água na boca Quer ficar no meu lugar Bom malandro, não dorme de toca Não dá papas, é mané Você voltou para mim Voltou o garfo pra colher Olha, já clareou Já clareou Lindo, lindo, lindo Já clareou Simbora, Bahia, vai! Portela, eu voltei pro meu amor Já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Isso, embora, meu Deus Olha aí, gente Esse pacote vai pra São Paulo E salva a mocidade, salva Gente boa Deixa pra mim Que eu vou levar Faz um dom maior pra mim aí Vou mudar Vou mudar o partido Provar Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Mas eu juro que não Provar Embora Que não tem veneno Segura, gente Que não tem veneno, não Pode provar E... Feijão que o mestre preparou Naquela sexta-feira Que não tem veneno, não Eu provei Todo mundo provou Meu amor Você não vai ser a primeira Prova Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Eu provei e gostei Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar E... O melado que a tia guardou Está na poteira Que não tem veneno, não Pode provar Você não vai ser a primeira Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Eu provei e gostei Prova Se embora, meu Deus Que não tem veneno, não Pode provar E... O pudim que Maria guardou Dentro da geladeira Que não tem veneno, não Eu provei e todo mundo provou Pode provar Você não vai ser a primeira Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Eu provei e gostei Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno, não Pode provar Viva Prova 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 Que não tem veneno, não Pode provar Para um pouquinho aí Escuta só o som Carlinho não surto não tá fácil, hein Vão embora, hein Os quindolelê Outra vez quindolalá Os quindolelê Outra vez quindolalá Ouvi, quero ver Os quindolelê Outra vez quindolalá Os quindolelê Outra vez quindolalá Boa noite, sinhazinha Boa noite, ó sinhazinha Os quindolelê Outra vez quindolalá Os quindolelê Os quindolelê Fala-me, Nossa Senhora da Escaldeia Boa noite, meu senhor Eu já vou me retirar Os quindolelê Os quindolelê Outra vez quindolalá Os quindolelê Os quindolelê Outra vez quindolalá Veja só Os quindolelê Os quindolelê Outra vez quindolalá Vou-me embora Tá bem longe pra saudar Meu orixá Os quindolelê Os quindolelê Os quindolelê Outra vez quindolalá Segura com o pai Os quindolelê Outra vez quindolalá Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Lá pra Jacarepaguá Mas segura o pagode Que eu vou mandar outra brasa Que eu vou cantar pra subir Vou dizer meu adeus Vou dizer Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria Vou com Deus Nossa Senhora Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria E vou levar minha viola Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria Calo pra cantar não demora Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria Que já vem rompendo a aurora Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria Não chora, Benzinho, não chora Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria Não meia já vai embora Olha a hora Maria Ô Maria Hora Ô Maria Hora De jeito Olha a hora Maria Ih, quem perdeu é que chora Olha a hora Maria Ô Maria Hora Olha a hora Maria A vida Olha a hora Maria Obrigado.